Salve, salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal? Gente, muitas dúvidas aqui sobre o evento do renascimento, sobre as missões, o que é que tem que fazer e eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu não terminei ainda, tô quase completando. A primeira missãozinha aqui é você pilotar um veículo por 20 minutos na ilha. Você vai tá ganhando aqui esse cartão de visita. Depois aqui, conclua 30 contratos de qualquer tipo. O próximo aqui, compre 30 itens de série de baixa. Você vai tá ganhando aqui um pingente. O próximo aqui, abra 100 caixas. Você vai tá ganhando aqui esse emblema, irmão urso. Aqui, colete 200 pilhas de saque no chão. Tá ganhando um adesivinho raro aí. No próximo, colete seu armamento 20 vezes. Você vai tá ganhando esse emblema aqui, estrela cadente. Outro aqui, fique entre os 30% melhores 5 vezes na Rebirth Island. Você vai tá ganhando aqui esse emblema de renascimento. Obtenha 30 baixas com uma arma comum. Esse aqui é o mais difícil, gente. Muita gente me perguntou ali no outro vídeo que eu larguei, mas tem. Tem arma comum, tá bom? Tá dropando no chão. Já vi várias armas comuns aí. Tem arma no chão. Eu só acho que eles colocaram pra ser o desafio mais difícil, na minha opinião aqui. Ou tem algum bug, porque arma cinza você deveria tá achando direto, né? Mas aqui, tem. Pode ficar tranquilo aí que tem. Dá pra terminar a tempo sim. Resta 12 dias ainda. Depois aqui que eu já completei. Obtenha 30 baixas com uma arma lendária. A arma lendária é aquela arminha douradinha, laranjinha, né? Então você tem que matar 30 inimigos com ela. Essa é bem fácil. Eu acho muito fácil essas armas no chão. Próximo aqui. Obtenha duas baixas ou assistência de dentro de um veículo. Esse aqui também é difícil. Não tentei fazer ainda. Vou tá tentando depois aí. Próximo aqui. Destruir um veículo transportando inimigos. Também é difícil, porque o pessoal não anda muito de veículo nesse mapa, né? Mas vamos tentar fazer aí. Eu quero completar logo, logo. E o outro aqui. Use placas de blindagem 50 vezes. Você vai tá ganhando aí um adesivinho raro. Próximo aqui. Fique entre os 30% melhores 15 vezes na ilha. Já completei esse aqui. Tá ganhando aí um cartão de visita raro. Fortaleza familiar. Aqui. Fique entre os 30% melhores 30 vezes. Tá aqui. Já completei também. Vai tá ganhando aqui uma variante de metralhadora leve. O outro aqui. Obtenha uma baixa antes do primeiro círculo fechar uma vez. Você vai tá ganhando aí um emblema de raios. O próximo. Mate 100 inimigos derrubados na ilha. Então, esses são os desafios. Você faz a maioria deles ao natural, sem tá se dedicando direto a eles. Só jogando ali mesmo pra ganhar a partida, você já consegue tá fazendo esses desafios. Tem aquele da arma comum ali, que eu falei que é um dos mais difíceis, mas dá pra fazer também. E é isso aí. Eu acho que a maior dúvida ali é nas armas comuns. Nas armas cinzas ali. Mas dá pra fazer. Tem como. Então, é só se dedicar aí que dá pra terminar. Tem 12 dias ainda pro fim do evento. Pra pegar todas as recompensas. Vou deixar uma gameplay aí. Uma winzinha que saiu ontem na live. Me desculpe pela qualidade da imagem. Eu retirei da live. E a live eu tô fazendo numa qualidade bem mais baixa aí. Porque eu tô sem placa de vídeo. Tô providenciando uma placa aí pra trazer uma melhora aí nos conteúdos, tá bom? Quero mostrar pra vocês também. No final ali, eu peguei uma diamante ali. A Kimbo Double Pistol. Que tá muito, muito forte, gente. Upem essa arma que ela é muito meta. É meta demais. Vocês vão ver ali que eu derreti 3 inimigos. Que eles nem viram como que morreram. Essa arma tá muito forte. Então, fica ligado aí na gameplay. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E é nóis. Tamo junto. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Aí. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ele bateu no inimigo. Ele da puta tentou me matar na coronhada. Tu acredita nisso? Eu vi, eu vi. Deu umas balas nele. Três. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tirei e cheio de azul. Tirei e cheio de azul. É que é um cara. Nove balas, velho. É em cima? Em cima, em cima da prisão. Tão ficando ali em cima, gurus. Olha. Patrulha inimigo. Tem um pessoal do atirador. Vocês estão atirando nele? Pegaram o caixa. Pegaram o caixa. Pegaram o caixa. Oh, meu Deus. Oh, pulou aqui na frente. Pulou ali na caixa. Pulou ali na caixa. Peguei lá. Peguei lá. Fragmentação lançada. Tem mais um lá em cima. Tem mais um lá em cima. Tem dois lá em cima, mano. Ah, o cara veio por baixo aqui, meu. Vou contigo, mas tem cara na faca. Não, nem vou mais contigo. Contato inimigo. O louco tá caminhando no sete, filho da puta. Tu acredita nisso, velho? Alvo confirmado. Cai aqui, Willian. Cai aqui que tem noob. Não me dê mais nada desse filho da puta. Matou. Matei um aqui atrás. Tô curando, tô curando. Contra um bit. Alguma coisa. Recon ativado. Pós-cara da casinha aqui, o carnavalica. Claro, vant iniciando o sobrevolo. 10 restando, boa. Gás se aproximando. Tem mais. Ataque de dispersão aliado. Eu tenho ataque lá. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Baixi uma aí. Por nossa, matei três loucos. Baixa tripla. Sai mais escada, sai mais escada. Esquerda nossa. Tem mais esquerda ainda. Contou, beleza. Costa, conta. Sub-cogo direto. Valeu do medo. Gás chegando. Parcão do Amazonas segura. Peguei, peguei. Deixa pra lá. Vant quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Gás chegando. Vamos pra zona segura. Boa, caralho. Caralho. Linda. Agora eu mais sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.